No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, eu sei do que vocês querem saber de reforços, dos nomes que o Grêmio tanto prometeu, do que que tá saindo aqui na mídia e o que que a gente tem pra dizer pra vocês sobre atualizações dos negócios. Romildo Bolzão deu uma entrevista na Rádio Gaúcha e a gente tem algumas coisas pra falar sobre isso, beleza? Antes de começar o vídeo, mano, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Vocês não tem no teu celular ainda, mano, mentira, mentira, cara, pega teu celular, seja Android, seja iPhone, entra no link que está na descrição deste vídeo, clica nele e baixa. Pronto, simples e fácil, vocês vão ficar ligados aqui de todas as notícias do Grêmio e de qualquer time de futebol do mundo e também acompanhar os jogos em tempo real. Então vai lá, baixa pelo link que tá na descrição que também me ajuda e é totalmente grátis. Vai lá, eu espero e depois volta aqui no vídeo. Curizada, vamos lá então. Vamos lá que tem bastante coisa, tá? Vamos por partes, vamos com os nomes, tá? Borja. Borja é do Grêmio, é do Grêmio, já tinha falado que o Grêmio já tava muito próximo aí do acerto. E sim, hoje o Romildo falou que o Borja tá, sim, praticamente acertado. Ele não quis cravar ainda porque o anúncio oficial ainda vai sair. Mas sim, ele está acertado com o Grêmio. O Borja vai investir a tricolor. Os valores que o Grêmio aí pode exercer aí de compra do Borja é de 2,5 milhões de dólares. O equivalente aí é 12,9 milhões de reais por 50% do Borja. Isso no final de 2021. Isso porque ele vai vir por empréstimo e terá essa opção de compra. Caso não for efetuar a compra, teria então que liberar o jogador pro Palmeiras caso uma proposta venha a vir suprir essa de 12,9 milhões de reais pelo colombiano. Então, o Grêmio tem a primeira opção de compra, mas se vier algum outro time cobrir essa oferta e o Grêmio não quiser, o Palmeiras poderá vender. Ou seja, o Grêmio só tem direito de compra caso o Grêmio de fato tiver o dinheiro pra investir no momento. Caso vier outro time para contratar, o Grêmio perde. Isso no final do ano de 2021. Mas, de fato, o Grêmio vai sim ter o Borja no seu elenco, no seu plantel. E outra coisa muito importante, tá? O Borja vai vir por 500 mil mensais. O salário dele, tá? O Grêmio vai pagar seu salário de 500 mil reais mensais. Antes tinha vindo uma informação que era de 800, mas não. Será 500. Beleza? Bora pro próximo, então. Gaston Ramírez. O Grêmio, sim, estava negociando com o jogador novamente. E, novamente, não teve sucesso. Gaston Ramírez quer continuar na Europa. Então, mano, vai pastar, fica por lá e não tenta mais esse jogador. Pelo amor de Deus. Sobre a Arnami. O Grêmio tava praticamente acertado com esse jogador. E esse foi um problema de última hora. Que daí veio o Gênero e contratou o jogador. Mas era um jogador que tava muito próximo de acerto com o Grêmio. Era pra ser anunciado muito em breve no que aconteceu aí nessa semana. Mas, infelizmente, não aconteceu. Rafael Carioca agora. Rafael Carioca. O Romildo Bolzano falou que o Grêmio contatou o jogador. Mas isso no início do ano. Que agora ele desconversou. Ele não quis nem falar se conversou ou não. Ele falou, não, no início do ano a gente conversou com ele. Não sei o que. Ele tem muito interesse. Mas não andou muito bem. Ele desconversou a questão de agora. E, ao mesmo tempo, ele falou que tá negociando também com outro jogador que tá muito próximo. Ele não revelou quem. Rafael Carioca. Há uma possibilidade. Se a gente conhece muito bem o Romildo do jeito que a gente conhece. Ele desconversa, muitas vezes, com jogadores que estão praticamente acertados. Praticamente. E que não saíram tantas informações. Então, dá pra sonhar? Dá. Ele vai fechar com o Grêmio, de fato? Não sabemos. Mas Rafael Carioca ainda é um nome. Beleza? Próximo. O outro é o Pedro Rocha. Ele confirmou tudo que já tínhamos passado aqui pra vocês. Pedro Rocha teve o contato com o Grêmio. Estava também muito bem negociado. Porém, aí a questão de o Grêmio ter que pagar um valor. Pelo seu empréstimo. Não deu muito certo. E acabaram que as negociações ficaram por aí. Não deram andamento. Então, por isso, o Pedro Rocha também, supostamente descartado. Descartado. Se o Grêmio abrir a mão, pagar esses 500 mil... Desculpa. 500 mil euros. Se eu não me engano, é euros. Se o Grêmio pagar esses 500 mil euros pelo Pedro Rocha, sim. Pedro Rocha poderá vir pro Grêmio. Mas, cara... Aquela coisa. Às vezes pode até ter acontecido isso. E o Romino tá só desconversando. Pode ser que seja mais um jogador que seja apresentado. Eu não descartaria 100% o Pedro Rocha, não. Eu não descartaria 100%, não. Beleza? Sobre os jogadores são esses. Roger Guedes nem se fala mais. Roger Guedes acredito que vai ser lá com o Corinthians mesmo. Grêmio procura um meia. Porque trazendo o Borja, a gente vai precisar de um meio campo. Um cara pra orquestrar ali. Pra dar pifada pro Borja. Porque só um centroavante não adianta. E, obviamente, né, cara? Volante. Volante. A gente vai precisar bastante, cara. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ele confirmou também venda de Matheus Henrique e do Juan. O Rodrigues e o Ferreirinha. Ele não quis dizer que estão negociados. Mas que está muito bem caminhado. E que, possivelmente, não sairiam agora. Mas, de repente, na próxima temporada, né? Em 2022. Eu acredito que o Ferreira possa sair do Grêmio em 2022. É a minha imaginação. E o Rodrigues pode ser a mesma coisa. O Juan vai ficar até o final do ano. E depois vai pra Europa. E o Matheus Henrique, eu acredito, que já vai vazar agora. O Juan, inclusive, foi um pedido dele. Pra ficar até o final do ano. Pra proteger. Pra vestir a camisa do Grêmio. Até o final do Grêmio. Até o final do ano. Então, isso é um pedido do próprio zagueiro Juan. E, cara, eu comecei a analisar que... Mano, eu acho que o Grêmio não fez bom negócio aí. Pelo Juan, né? O Matheus Henrique até beleza. Mas o Juan... Pelo que deu pra entender, o Sassuolo quis fazer tipo um pacote, né? Da contratação do Matheus Henrique e do Juan. Foi meio que um pacote ali pra levar os dois. Mas eu não acho uma boa venda aí do Juan, não. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Se não baixaram o OneFootball ainda, mano. Link na descrição. Vai lá, baixa. E garante pra vocês ficarem sempre muito bem ligados. E antenados aqui. Ou melhor, no seu celular. Sobre as notícias do Grêmio de qualquer time do mundo. Fechou? Deixa o likezão, que fortalece muito. E também se inscreva no canal. Valeu, gurizada. Forte abraço a todo mundo. Tamo junto. Fui. 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 Fui.